Salve, salve, galera! Eu sou o professor Vinícius, mais uma vez aqui com o pessoal do Gabarita Gel, a plataforma que mais cresce na internet brasileira, a plataforma mais completa de humanas aí na sua internet. Tudo bem? Desta vez para falar sobre a relíquia de Esther de Queiroz, um escritor que pertence ao período realista, do realismo português, que muito também se assemelha ao nosso, com algumas peculiaridades. Como sempre, costumeiramente, vamos analisar o contexto para depois poder fazer as análises pertinentes à obra. Tudo jóia? Contexto histórico. Esse movimento, o realismo português, o realismo de uma maneira geral, ele sempre vem por enxergue os ideais românticos, porque o movimento em vigência sempre se contraria ao movimento que se passou. Então, é como se fosse um pêndulo. Ora, razão, ora, emoção. O romantismo, estamos no campo da emoção, da paixão. Agora, o pêndulo tende a se movimentar para a razão, a racionalidade. E a reação aos ideais românticos nada mais é que a negação do sentimentalismo exacerbado e todas as características que compõem o romantismo. Segundo a fase da Revolução Industrial, era um acontecimento que estava, de certa forma, em voga, estava acontecendo naquele momento. O desenvolvimento do pensamento científico, como eu disse, todos os movimentos de criação científica, do pensamento, desenvolvimento científico, estavam afluindo aí, ganhando bastante proporção na Europa. O que era perigoso. Daqui, a gente teve um pensamento chamado Positivismo, do Augusto Conte, que diz que... Versa que a única forma de explicar a realidade é através da ciência, da razão. E, ora, a razão não explica tudo, como a gente viu. Machado de Assis, no vídeo que a gente fez sobre Kim Casborba, vai fazer uma crítica profunda a esse pensamento cientificista. Ou seja, que visa, de certa forma, explicar a vida e toda a complexidade humana somente pelo prisma da racionalidade. Isso é um erro que já nos levou... Já custou caro o erro dessa natureza. O evolucionismo, de certa forma, a teoria do Darwin, vai estar bastante impregnada aqui, essa teoria, neste período literário, tudo bem? E essa relação entre capitalismo e industrialização. Capitalismo porque a gente está falando de acúmulo de riqueza, né? Como se dá o acúmulo de riqueza no realismo, que faz crítica ao pensamento burguês vigente, sempre, sempre, como a gente já viu em outros vídeos, aqui no caso do Kim Casborba, a gente viu que sempre se dá esse acúmulo em virtude de herança, nunca a partir de trabalho. Ou seja, a burguesia nada produz, e usufrui desse enriquecimento. Saindo desse contexto histórico bem semelhante ao que ocorria aqui no Brasil, sobretudo quanto ao evolucionismo e ao pensamento científico, esse florescimento do pensamento científico, a gente vem para as características desse período, lá em Portugal, que se assemelha aqui ao nosso realismo, tudo bem? Só que com algumas diferenças, algumas peculiaridades. Objetivismo e cientificismo. O cientificismo é esse pensamento de colocar a ciência em primeiro lugar, a racionalidade. Esse pensamento teve origem a partir das ideias doministas, e depois ganhou tanta proporção que ficou em voga por muitos e muitos anos. A classe artística, observando que seria um perigo observar a complexidade da natureza humana, somente sob o ponto de vista da racionalidade, da ciência, começou a fazer críticas. E é isso que a gente vai ver. O materialismo, a negação dos sentimentos, se eu estou negando os ideais românticos, eu estou indo contra o mentalismo exacerbado que ocorria no romantismo. Ok? Então já dá para entender uma coisa. Não tem história feliz. Você, ah, fulano casou e foi feliz para sempre. Isso acabou. Isso acabou no romantismo. Tá? Aqui as histórias, elas são complexas, elas dão errado, os relacionamentos acabam, tudo bem? Mais ou menos como é hoje aí, através das redes sociais. Casamentos acabam, namoros acabam, não é verdade? Mas a literatura continua. Vem aqui. Reação à monarquia e ao clero. Esta parte, sobretudo no nosso livro, essa reação ao clero será muito acentuada. Daqui a pouco já vou explicar. Vou contar um pouco do enredo para vocês. E assim a gente começa a fazer a nossa análise. Tem uma preocupação com o presente, o tempo presente, a leitura daquele momento da sociedade. Tá certo? Não faz um retorno, um olhar ao passado, nem faz uma projeção futura. Eles estão preocupados em retratar o agora, o que a sociedade é neste exato momento. Tudo bem? Olha lá. Características do autor. Aspectos da vida cotidiana. Ou seja, a literatura como forma de retratar a vida cotidiana da burguesia. Tá certo? A cidade provinciana, que geralmente, lá, aquela sociedade lisboeta, tem aquela... É como se fosse um bairrismo, né? Como a gente vê bastante também em algumas partes do Brasil. Não é verdade? Bom, pequena e média burguesia lisboeta. Vai falar desta galera que, de certa forma, tem aquele comportamento de aparência. Vive, de certa forma, aquela vida sem uma razão propriamente espiritual. Vive uma vida vazia. Bom, os intelectuais e a aristocracia. Na verdade, o essa é como se fosse um machado às avessas. Vai quebrar tudo. Vai exultar pra todo mundo. Vai ser para o clero, para a burguesia, para os intelectuais. Mas não vai sobrar pra ninguém. Os intelectuais aqui também a gente vai destacar porque tem uma personagem deste livro, a Relíquia, que representa essa intelectualidade. E a gente vai ver o que acontece. As características da obra, eu destaquei algumas aqui pra gente ficar atento na leitura daqui a pouco, tá? O perfil psicológico das personagens é uma característica pontual. Da mesma forma que Machado de Assis. Eles estão bem próximos. O cientificismo, que é esse pensamento científico doutrinando, e, de certa forma, dando norte para todo o pensamento humano. Ou seja, toda forma de explicar a complexidade humana é através da ciência. O realismo fantástico... Isso aqui eu vou deixar um asterisco aqui. Porque, de certa forma, ele se diferencia um pouco. O Oesta de Queiroz, ele teve algumas fases. Obrigado, professor? Ele teve algumas fases. Ele teve uma fase mais romântica. Depois ele entrou no realismo. E, por fim, já estava na sua terceira fase, ele começou a flertar com o realismo fantástico. Daqui a pouco eu vou pegar o enredo e a gente vai entender o que significa esse realismo fantástico. Ele faz crítica ao conservadorismo e retrata a sociedade portuguesa daquele século, do século XIX. Certo? Sempre também, né? Olha lá. Parece que é uma característica de todos os realistas. Essa questão da intertextualidade. Fazendo relação com textos diversos. Aqui, a gente vai ter relações com textos mais variados. Shakespeare, com a Bíblia, no caso, né? Bastante, porque, como a gente vai ver, o nosso personagem aqui principal, ele vai ter alguns sonhos em relação à crucificação de Jesus. Muito louco. Vai ser bem legal. Então, se prepara aí. Agora é a hora de ver o resumo. Pessoal, eu vou contar o resumo aqui pra vocês, mas é um enredo bem resumido. Isso não vai substituir... Ó, acreditem em mim. Não vai substituir a leitura. Tá certo? Vale a pena você catar a obra, ler, se preparar. O resumo dessa história aqui se dá da seguinte forma. Nós temos um personagem chamado Teodorico. Ele é um livro que nos dá a ideia de ser uma biografia, porque, de certa forma, essa também chegou a fazer as mesmas viagens que o Teodorico. Tem muito da vida de Esther de Queiroz aqui, neste livro. Então, ele é, em partes, também, um pouco biográfico. Tem um dado biográfico bastante acentuado, essa obra aqui, beleza? Bom, Teodorico é jovem, ele é filho, ele é neto de padre, certo? De padres, olha lá. Meu avô, padre Rufino da Conceição, licenciado em Teologia, autor de uma devota Vida de Santa Filomena. Olha lá. O meu avô foi padre. Calma aí. Na primeira frase do texto, ele já coloca, olha aqui, cadê? A reação à monarquia e ao plero. Bom, vem pensar comigo. Padre pode casar? Hum, 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 hum. E esse padre casou. Teve filho e o filho teve o Teodorico. Então, já no primeiro momento, ele já coloca em questão. Padre não pode casar? Já está fazendo uma crítica ao plero. Tudo bem? Bom, ele começa, então, contando as suas histórias, né? É um narrador que nos apresenta um pouco da sua infância. Ele perdeu o pai e a mãe muito cedo e foi morar com a sua tia, certo? A dona patrocínio. Ou a titi. E desde criança, ele foi condicionado a respeitar muito a titi. Os amigos que frequentavam a casa diziam, Teodorico, respeita a titi. Sim, titi. Diga sim para tudo que ela disser. Sim, titi. Sim, titi. Ora, isso era uma forma de agradar a tia, que era uma rabugenta. Olha a descrição dessa titia. A noite vestiram-me o meu fato de veludilho e a vicência séria de avental lavado trouxe-me pela mão a uma sala em que pendiam cortinas de damasco escarlate e os pés das mesas eram dourados como as colunas do altar. A titi estava sentada no meio do canapé, vestida de seda preta, tocada de rendas pretas, com os dedos resplandecentes de anéis. Ao lado, as cadeiras também douradas. Conservavam dois eclesiásticos. Bom, perceba aqui. É uma tia que se veste de preto, tá certo? Uma coisa interessante também é que você vai entender a personalidade das personagens a partir da composição do ambiente. Então, poxa, se a pessoa está alegre, não vai estar num dia nublado. O autor, o escritor, geralmente vai tomar cuidado em compor este cenário. Uma pessoa alegre vai estar num dia de sol, uma lua estrelada, o céu estrelado. Percebe? Olha qual é a descrição que ele dá do dia ou daquele cenário. Era a Vicência, a criada da tia Patrocínio. O senhor Matias subiu os degraus conversando com ela. E, levando-me pela mão, numa sala forrada de papel escuro, encontramos uma senhora muito alta, muito seca, vestida de preto, com um grilhão de ouro no peito, um lenço roxo amarrado no queixo. Caía-lhe num bioco lúgibre sobre a testa. E, no fundo dessa sombra, negrejavam dois óculos defumados. Por trás dela, na parede, uma imagem de Nossa Senhora das Dores. Olhava para mim, com o peito transpassado de espadas. Ora, olha como é que esse quarto escuro combina com a personalidade da Titi. E aí, ele é condicionado desde menino, desde criancinha. Retomando o enredo, né? E o sujeito, grandes colarinhos, fechou o livro, fechou o neto de mina na mente. Quis saber se eu trazia saudades de Viana. Eu mamurei atordoado. Sim, Titi. Opa, ele já tinha esse condicionamento. O menino estava sozinho na vida. Foi morar com a tia Titi e tinha que agradar a velha de qualquer jeito. Bom, esse menino cresceu. Ele era o único herdeiro dela. E falou, poxa, agora eu vou dar a boa, vou ficar rico, milionário. E ele era um mundano, ele começou a crescer. Tem um episódio aqui interessante na infância dele, um amigo dele chamado Crispim, que no final vai ajudá-lo a ser alguém na vida. O Crispim era um amigo dele que tinha muito carinho com esse amigo. Olha, eu vou pegando e vou lendo os fragmentos aqui para a gente poder discutir um pouco, tá? Olha lá. Apenas completei nove anos, a Titi mandou me fazer camisas. Um fato de pano preto e colocou-me como interno no colégio dos Isidoros, em Santa Isabel. Colocou o moleque no colégio interno. Logo nas primeiras semanas, liguei-me ternamente com um rapaz Crispim. Mais crescido que eu, filho da firma Teles Crispim e companhia, donos da fábrica de fiação à Pampulha. O Crispim ajudava a missa aos domingos, e de joelhos, com seus cabelos compridos e louros. Lembrava a suavidade de um anjo. Às vezes agarrava-me no corredor e marcava-me a face, que eu tinha feminina e macia, com beijos devoradores. À noite, na sala de estudo, à mesa onde folheávamos os sonolentos diários, passava-me bilhetinhos a lápis, chamando-me seu idólatra e prometendo-me caixinhas de penas de aço. Mas, perceba, deve ter alguma relação entre eles ali, né? Beijos devoradores. Bom, esse fato ocorre logo na infância. Ele cresce meio sem vergonha, mundano. Ele cresce ao contrário da avó, ao contrário da titi, a tia dele. Só que ele não transparece esse comportamento. Ele vive de aparência. Ora, mais uma crítica àquela sociedade, à sociedade burguesa de Lisboa, que vivia de aparência. Neste caso, ele vestia a roupa de religioso e fingia ser santo para a tia, quando, na verdade, era um mundano devasso. Vivia com mulheres, bebendo, fumando, e isso tudo ele escondia da tia. Tudo bem? Chega o momento da narrativa em que ele conhece Adélia, uma mulher pela qual ele vai se apaixonar. A Adélia é uma mulher que já se relaciona com outra pessoa, e, nesses momentos livres, ele entra em cena, o nosso Teodorico. Ora, se apaixona pela Adélia. Chega um momento que a Adélia se enjoa do nosso Teodorico. Por quê? Ele tem que estar em casa às nove e meia, não pode passar do horário, a tia é bastante rígida em relação aos horários da casa, e ele tinha que manter aquele teatro, aquela aparência. Por quê? Ele era o único herdeiro dela. Chega um momento que um padre, amigo da Titi, diz a ele, Teodorico, você só tem um empecilho para receber essa herança. É Jesus. Ela tinha planejado dar o dinheiro para a igreja, para obras da igreja. Aí ele fica pensando, caramba, eu não posso dar nenhuma mancada. Eu tenho que ser igual a Jesus. E ali ele começa a encenar mais fortemente essa devoção e essa religiosidade. Tudo bem? Se apaixona por ela, ela se enjoa do nosso querido Teodorico, e chega um momento que ele vai visitá-la, e chega lá, tem um rapaz forte, bonito, e ela diz, ah, este é o Adélio, é meu sobrinho, vem aqui só para... Na verdade não era sobrinho, eles tinham o caso. Ela o enganou. Teodorico ficou passado, triste. Triste. Triste demais. Bom, posteriormente, ele já tinha se separado da Adélia, e estava em casa, e o pessoal da casa dele era de costume, naquela época, mandar alguém da sua família a viagem. Por exemplo, você não podia viajar para Paris, que era a meca do pensamento artístico, da juventude burguesa da Europa. A tia falou, nossa, Paris? Só pecador? Não. Se você quiser, eu te mando para Jerusalém. Ele falou, caramba, Jerusalém? Bom, a princípio não parecia uma boa ideia, mas ele, imaginando que poderia receber essa herança da tia, ele tinha que se comportar, tudo bem, vou para Jerusalém. E pegou, e a tia mandou para Jerusalém. Tudo bem. É claro, né? Eu estou contando bem, resumindo o enredo, para não ficar aqui contando história, porque eu quero que você leia o livro. Bom, o fato é que, chegando em Alexandria, ele conhece uma mulher, a Miss Mary. E aqui começa a nossa narrativa. A Miss Mary, ele teve noites calientes com Miss Mary, e acaba, de certa forma, se apaixonando por ela também. Perceba que o Teodorico se apaixona pelas mulheres, e, de certa forma, nunca tem êxito, nunca tem o final feliz. Por quê? Final feliz é coisa do romantismo. Nós estamos no realismo. No realismo não existe final feliz. Existe a vida como ela é. Bom, ele vai se separar, porque ele vai seguir viagem, lá de Alexandria, para Jerusalém. Tudo bem. aí ela fala, poxa, para se lembrar de mim, Teodorico, vou te dar um presente. E dá uma camisola para ele. Dando uma camisola, ele embrulha, e ela deixa uma carta para ele. Opa, ali nós temos um presente, né, o qual ele lembraria dela, por muitos e muitos anos. Bom, lá se foi, então, o nosso Teodorico. chegando em Jerusalém, ele conheceu o doutor Topsos. O Topsos é um personagem que representa o pensamento científico, o cientificismo. Ele é um arqueólogo alemão, e de certa forma vive a estudar, é um intelectual. E eles dois, a partir daí, se juntam para dividir os custos de hospedagem, etc. Bom, está ele lá com o seu pacote, já dá para imaginar o que vai acontecer. Chegando em Jerusalém, eles vão para o hotel, enfim, as suas acomodações, e em determinado momento, o nosso personagem do Teodorico, tem um sonho, uma visão, e se remete para o tempo de Jesus, na crucificação de Jesus. Olha o realismo fantástico. Essa digressão, esse sonho, entre aspas, de certa forma, é o que dá o aspecto fantástico à narrativa, porque até agora, estava tudo dentro dos planos, real. Ele vai viajar, conhece alguém, uma namorada, assim, etc. Agora, ele se transporta para o tempo de Cristo, e aqui começa a nossa narrativa. Este aspecto, esta viagem quimérica, dá o aspecto fantástico à narrativa realista, aqui do Ester de Queiroz. Ele retoma o momento da crucificação, o calvário de Jesus, e observa todo o acontecimento. Sugere que Jesus não ressuscitou, ele foi retirado do seu túmulo pelos seus amigos, pelos apóstolos, e Maria, chegando naquele momento, acaba por acreditar que ele tivesse ressuscitado, quando, na verdade, ele foi retirado pelos seus colegas. Está certo? Enfim, o livro traz uma ideia bastante interessante desta crucificação de Jesus. Vale a pena estar atento neste momento da narrativa, quando você for ler o livro. Tudo bem? Ele acorda, e, de certa forma, arruma a tia Titi, tinha falado para ele, me traga uma relíquia de Jerusalém. Ele já tinha uma, a camisola da Miss Mary. O fato é que ele precisava dar um presente para a Titi. Ele encheu de guinquilharia, comprou presente para todo mundo, e, de certa forma, falsificou a coroa de espinhos e disse que, ele afirmava que seria dada a Titi como relíquia, dizendo que era a própria coroa de espinhos utilizada por Jesus. E o Topsos, que é o nosso cientista, ele dizia, se você der, eu afirmo para a sua tia, eu afirmo com todas as palavras, esta era a coroa, ou seja, era um pseudo cientista, afirmando coisas falsas e, de certa forma, vendendo laudos, vamos dizer assim. Bom, ele enrolou no mesmo pacote, num pacote da mesma cor. Dá para entender que você tem duas relíquias, dá para entender o que vai acontecer, não é verdade? Uma camisola com o bilhetinho da sua amada e depois uma coroa de espinhos num mesmo envelope, da mesma forma, está carregando os dois. está indo embora, já queria se livrar da camisola, da Miss Mary, porque ele já sabia que isso ia dar enrosco para ele em determinado momento. Ele vê uma pedinte na rua e fala, poxa, eu vou te dar uma coisa que tem valor e achava que tinha dado o pacote com a camisola. Adivinhou? Pois é, é verdade. Isso mesmo. Ele trocou e nem percebeu. Deu, na verdade, a relíquia, a coroa de espinhos para essa mulher e ficou com a camisola que seria entregue para a Titi posteriormente. Ao retornar para casa, ele se deparou novamente com a Miss Mary, só que a Miss Mary, que tinha jurado amor infinitamente, já estava com um novo affair, já tinha arrumado um novo companheiro e ele novamente se desiludiu pela segunda vez. Mais uma vez o ideal romântico sendo defenestrado, sendo bombardeado. Bom, ele retorna para Portugal com o pacote, achando que é a relíquia santa da Titi, da tia da tia Patrocínio, a dona do Patrocínio, a dona Patrocínio. Nome interessante, né? Dona Patrocínio propõe dar toda a sua herança para a igreja, é complicado. Bom, trocaram seus presentes, chegou a noite, retornou para Portugal, a tia fez uma baita festa, ó, meu filho, foi tratado como um santo. Todos estavam perguntando como é que foi a viagem, e ele pomposo, a viagem foi maravilhosa, eu rezei em novenas, eu ajoelhei no chão, enfim, ele fez a cena dele. Bom, depois de fazer aquele teatro, ele foi tomar um banho, tudo bem, a tia falou assim, não, eu quero juntar todo mundo para abrir meu presente na sala com todo mundo. Dá para imaginar. Depois que ele desceu, foram jantar, todos na sala, ela abriu, quando ela abriu era uma camisola. Só deu tempo dele subir, pegar as coisas dele e foi boto para fora de casa. Ele achou que ele tinha pego a mochila com cuecas, com roupas íntimas, só que ele pegou a mochila cheia de quinquilharias que ele trouxe desta viagem em Jerusalém e saiu com ela. Bom, arrumou um lugar para passar a noite e dali passou um grande aperreio, na verdade. Esses momentos de pobreza, daqui a pouco a gente vai verificar que tem algumas características aqui pontuais que a gente vai verificar na leitura, tá? Calma aí. Foi posto para fora de casa, foi embora. saindo, ele começou, ele viu que tinha essas quinquilharias e lembrancinhas de Jerusalém e começou a vender esses itens e prosperou. Durante algum tempo ele até ganhou dinheiro e etc. Só que, como tudo acaba, ele acabou também perdendo essa mercadoria, foi vendendo, 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 até que, para você ter uma ideia, ele vendeu uma ferradura do burrinho que carregou Jesus. Ele vendeu 16 ferraduras. Então, assim, poxa, quatro burrinhos carregaram Jesus? Não pode, né? Ele meio que deu uma superfaturada e começava a falsificar muitos itens. O fato, depois, ele ficou na miséria, paupérrimo, até tem uma descrição naturalista desta cena, onde ele está bastante abatido, pobre, uma imagem bastante paupérrima, então, é uma característica naturalista. Daqui a pouco a gente vai ler. Se depara com o Crispim, aquele amigo dos beijinhos calorosos. O Crispim já está crescido, tem uma irmã, ele apresenta a irmã para o Crispim. Resumindo, eles se casam, tá certo? O Crispim até consegue, de certa forma, prosperar um pouquinho no final. Lembra que eu disse que as histórias realistas, elas não têm final feliz? fizessem até que não é um final feliz, mas é um final satisfatório para o Todorico. Se a gente perceber, ele só conseguiu esta promoção, vamos dizer assim, esta ajuda do Crispim, porque ele foi sincero, porque até este momento, ele só encenava, ele encenava nas suas relações, dando a ideia de que as relações da burguesia se dão a partir de interesse e de encenação, ou seja, um teatro, uma mentira. quando ele começou a falar a verdade, as coisas começaram a acontecer. O Crispim falou, poxa, gostei de você, o Teodorico, você fala a verdade, então eu vou te ajudar. E ajudou ele com o emprego, depois apresentou ele para a irmã, para a sua irmã, e acabou casando com a sua irmã. Já no final da narrativa, ele... ele olha e fala, poxa, mas... Aí a titia, a titia morre, e ele desejava que essa titia morresse, bicho. Poxa, essa velha podia morrer, olha lá, jurando amores pela tia e querendo que ela morresse, né? Nossa, quero que ela morra e tal. Pouco a gente vai fazer algumas leituras. Ela morreu, deixou tudo para um padre, a sua fortuna, e ela mandou para ele, como forma de uma herança, os óculos dela, ou seja, para que ele conseguisse enxergar tudo que ele perdeu, sendo... tendo aquela vida devassa e mentindo para ela. E ele pensou no final, poxa, eu deveria ter mentido, eu deveria ter deixado a camisola dizendo que era a Miss Mary, MM, ele diria que fosse a camisola da Maria Madalena e tentado engandelar a titia ainda no último momento, ou seja, no final, ele ainda tem aquele pensamento, poxa, mas e se eu tivesse continuado com a mentira, talvez eu tivesse me dado bem. É um enredo um pouco mais complexo, um pouco mais cheio do que eu contei para vocês, mas em linhas gerais é isso. Agora, eu aqui separo alguns momentos importantes. Olha aqui, eu estou numa passagem que ele tem um primo, bem no comecinho da narrativa, ele tem um primo chamado Xavier, e esse primo era rico e estava um miserê danado, e a descrição da situação econômica e financeira desse primo nos remete à ideia do naturalismo. O naturalismo é um aspecto muito importante dentro do realismo. O naturalismo trata das personagens, como eu disse em outro vídeo, no Vingas Borba, marginalizados, personagens marginalizados, ou seja, não nos ambientes burgueses, mas em ambientes periféricos onde a pobreza extrema impera. Olha lá. Fui lá de tarde contrariado, ou seja, ele tinha ido visitar esse primo Xavier dele, né? Fui lá de tarde contrariado, na escada cheirava febre. A Carmen na cozinha conversava por entre soluços com uma espanhola, magrita, de matilha preta e corpetezinho triste de cetim cor de cereja. Os pequenos no chão rapavam um tacho de assorda e na alcova o Xavier enrodilhado num cobertor nossa, horrível, com a bacia da cara ao lado cheia de escarros de sangue tossia desesperadamente, ou seja, o tuberculoso estava lá vomitando sangue. És tu, rapaz? Então, o que é isso, Xavier? Perguntou o nosso Teodorico, né? Ele exprimiu num termo obsceno que estava perdido e estirando-se de costas com um brilho seco nos olhos falou-me logo da Titi escrevendo-lhe uma carta linda de rachar o coração. Ele tinha escrito para a Titi uma carta ao Xavier, que é primo do nosso Teodorico, ele tinha escrito essa carta pedindo auxílio para a tia Titi. A tia velha, que se dane, eu não vou ajudar ninguém, cada um que se vire. olha mais uma evidência daquele pensamento hipócrita de uma religiosidade de botequim, né? Essa passagem evidencia o naturalismo ali, né? O naturalismo na narrativa. Vamos lá. Aí, vou continuar num próximo momento? Vou falar aqui, a falta de compaixão da Beata foi o momento que ela recebeu a carta do sobrinho e olha o que ela responde. que se aguente é o que sucede com quem não tem temor de Deus e se mete com bêbadas. Não tivesse comido tudo em relaxações? Hum, cá pra mim, homem perdido com saias, homem que anda atrás de saias, acabou. Não tem perdão de Deus, nem o meu, que padeça, que padeça, que também nosso Senhor Jesus Cristo padeceu. É, então já dava você ter uma noção aqui exata do temperamento da Titi, da dona Patrocínio. Não tá nem aí, ela não tem compaixão com ninguém. É aquela beata de botequim, na verdade. Aí, temos aqui mais um momento, a traição da Adélia. Essa aqui, eu tô só narrando aqui os episódios onde a gente observa algumas das características. Já falei um pouco do naturalismo. Naturalismo, galera, vai estar evidenciado em qualquer narrativa através da descrição da pobreza, do ambiente pobre. Certo? Então, fique bem claro isso aí na sua cabeça. Toda vez que você vê, sobretudo no período realista, uma descrição de ambientes pobres, pode estar certo que aquilo tem uma pintada naturalista. Tudo jóia? Aqui, esse momento, é quando a Adélia o trai com o Adélio, o sobrinho. Olha lá. Uma noite de julho, macia como um veludo preto e pespontada de estrelas, chegando mais cedo à casa dela, à casa da Adélia, encontrei a portinha aberta. O candeeiro de petrolina, pousado no soalho do patamar, enchia a escada de luz. E dei com a Adélia em saia branca, falando a um rapaz de bigodinho louro, embulhado pelintramente numa capa espanhola. Ela empalideceu. Ele encolheu. Quando eu surgi, grande e barbudo, com a minha bengala na mão, depois a Adélia, sorrindo sem perturbação, Vera, e límpida, apresentou-me. Aqui, na verdade, ela tinha mentido, porque ele era amante dela, só que tinha apresentado ao Teodorico como um sobrinho. Tá certo? Aí você tem várias passagens, alguma coisa interessante na hora que começa o sonho. Aqui a gente fala do ponto de vista da língua portuguesa, da gramática. Você vai ter dois momentos. Então, quando ele entra nesse sonho, ele começa a utilizar os verbos no passado. Aqui tem uma relação bem interessante na utilização desses verbos. Aqui ele já está no meio desse sonho. Depois ajuntou, lento, com os olhos semi-cerrados, erguendo por entre os dedos longos e fios da barba, mas Pôncio teve um escrúpulo, Pôncio Pilatos. Ele já está lá falando com os personagens que crucificaram Jesus. Pôncio Pilatos não crucificou, mas lavou as mãos e deixou na mão do povo. Não quis julgar um homem de Galiléia, que é súbito de Antipas, Herodes. E como o Tetraka veio à Páscoa de Jerusalém, o Pôncio mandou o Rabi à sua morada. Os doutos óculos de Tópsios rebrilharam de espanto. Aqui ele já está dizendo, está tratando no passado. Ele está trazendo quando ele utilizou, quando ele entra nesse sonho, os verbos começam a ser utilizados no passado. Está certo? Então tem outras passagens bíblicas onde ele explica um pouquinho para a gente. Olha essa aqui que interessante. Ele diz ali, se Jeová é grande, aqui Jesus perdoa a prostituta. Ele tem uma passagem de, ele perdoa a prostituta. Olha aqui comigo, vem aqui, essênios abdominais de tal sorte que correis a lavar as vestes numa cisterna. Se um deles roça por vós, tu viste, Osanias, filho de Beotos, só Jeová é grande e em verdade te digo que quando o Rabi Jeeshoá, desprezando a lei dá à mulher adúltera um perdão que tanto cativo simples, cede a fostidão da sua moral e não a abundância da sua misericórdia. Olha lá, olha o que ele está dizendo. Você percebeu? Quer não entender? Leia uma lei uma vez só. Só Jeová é grande e em verdade te digo que quando o Rabi Jeeshoá, desprezando a lei dá à mulher adúltera um perdão, aquela passagem que ele, quem nunca pecou atira a primeira pedra. Isso é conhecidíssimo, né? É desse momento, dessa passagem que ele está falando. Então, nesse momento em que o Rabi Jeeshoá, desprezando a lei dá à mulher adúltera um perdão que tanto cativa o simples, cede, ele cede a frouxidão moral. E não é porque ele é muito misericordioso, mas é porque ele cedeu a moral. Olha que aos olhos do mais religioso vai parecer uma blasfêmia, porque ele falou assim, ah, ele deu perdão para a prostituta, mas não é porque ele é misericordioso, é porque ele não teve moral, ele foi imoral naquele momento. Ou seja, ele olhou a prostituta com outros olhos. Então, tem umas passagens meio, assim, complicadas aqui nessa parte da narrativa. Aí, vamos passando por todas as nuances do conservadorismo, por exemplo, agora, o conservadorismo do Topsos, que representa o cientificismo, aquele intelectual alemão que acompanha o Teodorico durante a sua viagem a Jerusalém. Olha o que ele diz. Todavia, esse rabi da Galileia deve de certo morrer, porque é um mau cidadão e um mau judeu. Não o ouvimos nos aconselhar que se pague o tributo a César? O rabi estende a mão a Roma. O romano não é seu inimigo. Há três anos que prega e ninguém jamais me ouviu proclamar a necessidade santa de expulsar o estrangeiro. Nós esperamos o Messias que traga uma espada e liberte Israel. E este inécio e verboso declara que traz só o pão da verdade. Aqui a gente já tem a ideia dos fariseus. Perdão, não foi o Tópsis não. São os fariseus que estão comentando pela visão do fariseu. Nós estamos esperando um líder que vai nos libertar dos desmandos de Roma. E na verdade ele só vem com essa palavra de que eu sou o pão e a verdade. Então, os fariseus sentando o pau nele. Tem uma passagem interessante também já pra finalizar. que é também no episódio bíblico, ainda dentro do sonho, quando Jesus chega ao mercado, chega ao espaço onde as pessoas rezam lá, no templo, e a passagem bíblica diz que ele chega chutando todos os comerciantes dizendo, vocês estão comercializando na casa do meu pai. Tem um episódio famoso bíblico. o livro aborda a ideia, aborda o ponto de vista de um vendedor, de um comerciante. E aí, dando voz a esse comerciante, o narrador nos conta, o Teodorico, dizendo, como se fosse ele o comerciante. Ora, eu estava aqui vendendo, juntei muito dinheiro pra fazer esta venda e chega Jesus agora aqui chutando as minhas coisas, eu só estou trabalhando como se fosse um camelô, como se fosse um camelô e Jesus fosse um opressor que chegasse lá para derrubar as coisas e acabar com a venda ali no espaço fora do templo. Então, tem umas passagens muito interessantes. No fim, ele relativiza a ideia entre religião e, que é o mais importante, relativiza a ideia entre religião e ciência. Olha que interessante pra finalizar. A mim, aqui ó, a mim, o raposo, Renan, essa heresiarca sentimental, murmuraria. Que suave colega o raposo. Sem demora se escreveriam sobre a camisa de Mary, sábios. Aqui ele estava fazendo depois que ele faz a ideia de tipo assim, ah, eu devia ter mentido pra minha tia Titi sobre a camisola. E ele já começou a vislumbrar, olha como é que é. Começou a vislumbrar, nossa, eu ficaria famoso. Os estudiosos fariam estudos sobre esta camisola de Maria Magdalena e meu nome ficaria nos altos dos estudos teológicos. O cara começou a vibrar, né? E aí ele fala isso aqui, ó, pra finalizar. Sem demora se escreveriam sobre a camisa de Mary, sábios, poderosos livros em alemão, com mapas da minha romagem em Galileia. E eis-me aí benquisto pela igreja, celebrado pelas universidades. Olha a vaidade dele, né? Celebrado pelas universidades, com meu cantinho certo na bem-aventurança, a minha página retida na história, começando a engordar pacificamente dentro dos contos de G. Godinho. E tudo isto perdera. Por quê? Porque houve um momento em que me faltou esse descarado heroísmo de afirmar, ou seja, de mentir. Afirma, afirma mil vezes que vira verdade, né? que batendo na terra com o pé forte ou palidamente levando os olhos ao céu, cria através da universal ilusão ciência e religiões. Ou seja, ele está dizendo que basta afirmar mil vezes que você cria tanto uma verdade religiosa quanto uma verdade científica. Ele colocou as duas no mesmo patamar e acabou relativizando ambas. Sensacional. Essa de Key Loss, vale a pena ler, fazer a leitura esmiuçada. Venha aqui na descrição, faça o download, experimente essa obra, se atente às características do período e às dicas que nós demos que você vai se dar bem. Tá certo? Mais uma vez eu agradeço a sua companhia. Aqui é o Gabarita Gel, a plataforma de humanas que mais cresce no Brasil. Estamos juntos. Aqui é trabalho. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.